Acontece em Santarém, no Pará, o quarto encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. O objetivo principal do evento é celebrar os 50 anos do documento de Santarém, que traça as diretrizes para a atuação da Igreja entre os povos amazônicos. Durante o encontro, os participantes discutem alterações para adequar o documento à realidade atual da região. A reportagem é de Júlia Pereira. Nesta quinta-feira, o quarto encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal chega ao último dia. O evento, que teve início na segunda-feira em Santarém, no Pará, reúne cerca de 100 pessoas, entre cardeais, bispos, presbíteros, religiosos, religiosas, leigos e leigas que atuam na região, dentre eles, Dom Leonardo Ulrich Steiner, recentemente nomeado cardeal pelo Papa Francisco. O encontro tem como objetivo celebrar o documento de Santarém, elaborado em 1972, que traça diretrizes para a atuação da Igreja Católica na Amazônia e elenca duas prioridades, a encarnação na realidade e a evangelização libertadora. Irmã Marlene Fátima Betlinski, da Arquidiocese do Pará, afirma que a Igreja tem avançado nos preceitos indicados pelo documento, mas que os participantes do encontro têm discutido modificações para adequá-lo à realidade atual da região. E a partir daí, claro que também serão acrescentadas outras prioridades, ou seja, outras necessidades, mas são as que o Papa Francisco já nesse tempo, nos últimos tempos, tem deixado para nós. Sobretudo a última exortação apostólica do Papa, em questão do sínodo para a Amazônia, onde o Papa Francisco chama a viver os quatro sonhos, um sonho eclesial, um sonho cultural, social e ecológico. Quando formos viver esse sonho eclesial, é esse sonho da encarnação, de uma evangelização libertadora, de uma semente onde traz a vida e não a morte. O sonho cultural, um sonho de aceitar as diferenças do ser humano, as diferenças de cultura, mas as diferenças próprias e intrínsecas de cada ser humano, de cada pessoa, independente de onde veio e para onde vai. E esse sonho social, que vai ser também, está sendo bastante discutido, se luta muito, que é direito, deveres, cidadania, que é próprio do ser humano, todos nós nascemos com esses direitos, mas que às vezes vem sendo violados. Então, o documento vai trazer essa consciência, daí voltado mais para o indígena, para os quilombolos. E o sonho ecológico, que o Papa Francisco também trabalhou bastante na Laudato Si, que é o cuidado com a casa comum, cuidado com a Amazônia, cuidado com a terra, cuidado com a água. O quarto encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal acontece em um contexto preocupante e vivido na região, como o aumento da destruição do bioma. No último mês, a floresta amazônica registrou 2.287 focos de incêndio, o maior número para o mês em 18 anos, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área desmatada também tem alcançado números inéditos. Em abril, os alertas de desmatamento na Amazônia atingiram um novo recorde mensal, com 1.013 quilômetros quadrados de floresta no chão. Não apenas a violação ao meio ambiente tem crescido na região, como também a violação aos direitos humanos. Nos últimos dias, os olhos do Brasil e do mundo se voltaram à Amazônia, após o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips, que desapareceram na região do Rio Javari, próximo à fronteira com o Peru, dias após receberem ameaças de garimpeiros. Bruno é servidor da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e trabalha para proteger as comunidades indígenas isoladas. Já Dom Philips cobre há anos as ameaças aos biomas brasileiros. Antônio Eduardo Serqueira de Oliveira, secretário executivo do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, afirma que a Igreja Católica tem se posicionado de forma reflexiva, mas muito preocupada com a situação vivenciada na região. Ele lembra do Sínodo para a Amazônia, realizado em Roma, na Itália, em 2019. Na Assembleia, os bispos levaram ao Papa Francisco as realidades, lutas e necessidades das comunidades amazônicas. No encontro que acontece esta semana em Santarém, os compromissos da Igreja Católica junto aos povos amazônicos também serão reforçados, segundo Antônio. Portanto, a Igreja também tem se preocupado com esses povos e tem sinalizado aqui, a partir de Santarém, como foi definida há 50 anos atrás, essa ação preferencial pelos pobres, em especial os povos indígenas. Este encontro vai renovar esse compromisso da Igreja Católica com esses povos e com essa proteção a esse bioma. E chamar a atenção das autoridades no sentido de ter maior zelo, maior cuidado e maior respeito para com essas necessidades. Chega de violência e digamos que a vida tem que prevalecer diante desses projetos de morte. O quarto encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal está sendo realizado no Seminário São Pio X em Santarém, Pará. O evento é promovido pela Comissão Episcopal Especial para a Amazônia com apoio da Rede Eclesial Pan-Americana. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.